Olá gente, tudo bem com vocês? Estamos aqui, Pastor Alex da... E vocês que tem nos acompanhado aí, o nosso processo, cuidando da nossa saúde, do nosso emagrecimento pessoal, eu comecei sozinho esse processo há sete meses atrás e só incentivava a minha esposa e hoje ela está conosco. O nosso maior propósito é alcançar vidas, não tem nada de exibir o corpo, não tem nada de expor o nosso corpo, que nem corpo para isso a gente tem. Nós temos um comprometimento com a palavra de Deus e através dos nossos vídeos, cuidando da saúde, pessoas estão sendo alcançadas. A minha esposa, ela trouxe uma palavra hoje, na terça da palavra, falando sobre um recomeço. Eu já cheguei a perder quantos quilos, filha? 22. 22 quilos. 22 quilos. Em 2021... 2021 para 2022. Eu cheguei a eliminar 22 quilos. Mas, porém, engordei tudo de novo. Ele quebrou as pedras e não valorizou aquilo que Deus deu para ele, a oportunidade. E para quem está recomeçando novamente, talvez fale assim, não vou conseguir, não vou dar conta. Mas essa palavra falou muito ao nosso coração, e eu queria que você pegasse essa palavra em um minuto, pastora Tamara. Essa palavra foi de direcionamento para as nossas vidas. Talvez alguém que está assistindo aí vai receber essa palavra. Então, em Êxodo 34, como a gente ministrou hoje, em Êxodo Tare elas, lavre elas, né? E... porque eu vou escrever as mesmas coisas que eu escrevi nas primeiras. Porém, eu quero te lembrar que você que quebrou as pedras, no momento de ira, no momento de raiva, no momento que você perdeu o controle, você quebrou as pedras por ver o povo se desviando da presença do Senhor. Então, eu quero te lembrar que você que quebrou, não fui eu que quebrei. Mas, eu vou te dar uma nova chance. Vou te dar uma nova chance de refazer, de reconstruir. Vou te dar uma nova oportunidade. As pedras não serão as mesmas, né? Mas, a palavra é a mesma, porque Deus não muda aquilo que Ele te prometeu. Porém, aquilo que a gente quebrou, a gente tem que reconstruir. Note que ele teve que subir de novo ao monte, né? Ele teve que restaurar, refazer juntamente com Deus. Não dá pra refazer, reconstruir, recuperar nada sem a ajuda de Deus. A gente precisa da ajuda de Deus. E por muitos anos, eu, eu, como uma líder, uma influência, uma referência, eu quebrei as pedras da saúde sobre a minha vida. Não tinha cuidado, não tinha o zelo. Nós dois, né? Cuidava muito do espiritual, enquanto nós estávamos perdendo saúde, saúde física. E nós sabemos que a Bíblia fala do corpo, da alma e do espírito. Então, tem que estar alinhado, não só o espiritual, mas o físico também tem que estar alinhado. Pra que a gente viva as promessas do Senhor, desfrute das promessas, a gente precisa ter saúde, saúde física. E por muito tempo eu quebrei essas pedras. Só que esse ano, esse ano, o Senhor mudou a minha mentalidade. Porque primeiro, a mentalidade precisa ser ativada. Pra novos projetos, precisa de mente nova. Precisa de recipiente novo, pra suportar o novo que Deus tem pra derramar. Porque não adianta Deus derramar o novo em odres velhos, não suporta, né? Vai romper. Então, esse ano, foi um destravar de Deus na minha vida sobre a saúde. Deus havia conversado muito tempo comigo, que eu precisava tomar uma atitude. Eu quebrei as pedras da saúde. Eu quebrei e eu precisava recuperar. Então, nós estamos aí nesse propósito. O que me chama atenção no texto é o seguinte. Quando Moisés sobe pela primeira vez, pra que Deus escreva as talvas da lei, o povo reclamou porque Moisés estava no monte. Moisés estava falando com Deus e o povo estava reclamando que Moisés estava no monte. É, aplica. Né? E, então, independente do ambiente que você esteja, o povo sempre vai falar. Nunca vai estar satisfeito. Foi através do povo que Moisés perdeu o domínio próprio. E aí ele quebrou. Só que Deus falou assim, você quebrou, você quebrou. Então, você que precisa recuperar. Então, se você estiver no monte, se você estiver cuidando de si, sempre vai ter aqueles que vão falar a respeito de você, aqueles que vão contra. Mas a gente precisa focar no propósito. Tem pessoas que nunca vai entender o propósito e tem pessoas que nunca vai entender o que Deus pediu pra você. Então, se Deus pediu pra você, faça, executa e não queira ser aprovado pelos homens por aquilo que você está carregando. Queira ser aprovado por Deus. Então, no monte, embaixo, no arraial, sempre falaram de Moisés. Então, independente do seu posicionamento, uma coisa é, não saia do lugar que Deus te chamou pra viver, para agradar pessoas. Pessoas sempre vão falar do seu posicionamento. O importante é que Deus te chamou pra executar. Então, suba ao monte, cuide do espiritual, cuide da saúde, cuide da sua família, pra que você possa desfrutar das bênçãos do Senhor. Nós não estamos perdendo tempo, nós estamos ganhando saúde. Assim como o Paulo disse a Timóteo, Timóteo, cuide de ti, é isso que nós estamos fazendo. Nós precisamos cuidar de nós. Nós cuidamos de tantas pessoas e agora chegou o tempo da gente cuidar de nós. Até pra que a gente também tenha saúde emocional, física e espiritual pra cuidar de pessoas. Pra poder caminhar. É, porque hoje os líderes estão esgotados. Esgotados emocionalmente, fisicamente e não estão aguentando a carga. Então, pra gente suportar a carga, o peso do ministério, a gente precisa cuidar de nós. Amém? E fica a dica. Ainda dá tempo de você recuperar aquilo que você quebrou, tá? Não fique esperando o tempo oportuno. Não, não, não. Eu carrego uma frase comigo que eu sempre, quando eu tenho oportunidade, eu falo. Que você precisa achar conforto no desconforto. Cuidar de si, melhorar novos hábitos, é desconfortável, mas é necessário para um novo tempo. E agora, essa frase pode ser gritada e falada. Vida saudável é vida com Deus. Comente aí nesse vídeo, deixe seu like. Deus abençoe.